Pessoal, uma má notícia. O STF acabou de anular uma das melhores coisas que havia com a reforma trabalhista de 2017. A reforma trabalhista de 2017, feita lá pelo Temer, passou a cobrar do empregado que entra com uma ação contra o patrão e perde essa ação. Vamos entender esse assunto direitinho. Essa notícia foi sugerida por Petista Ancap. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. A reforma trabalhista do Temer de 2017 foi uma excelente lei. Realmente melhorou muito as relações trabalhistas no Brasil. Tem uma série de novidades que foram muito boas. E uma delas particularmente ajudava bastante. Que é a questão de que, se você perder uma causa trabalhista, você tem que pagar os honorários dos advogados. Tanto os seus quanto do patrão. É a chamada cláusula de sucumbência. O que acontece nesse caso? Por que isso é uma cláusula importante? Porque o que acontecia na legislação trabalhista anterior era o seguinte. O funcionário, o empregado, era considerado parte hipossuficiente e ele nunca tinha que pagar o honorário da justiça. Então, pensa essa seguinte situação. O que acontecia muitas vezes antes? O cara foi demitido da empresa? Já vinha um advogado a falar com ele, olha só, não, vamos processar a empresa, vamos processar a empresa. Entra com a ação. Aí o cara fala, não, mas eu não quero entrar para mexer com isso. Não, olha só, entra com a ação. Por quê? Se você ganhar, você ganha um dinheirinho. Pode chegar num acordo, pode ganhar um... E se você perder, você não perde nada. O próprio advogado falava com ele, não, eu não vou cobrar nada. Se eu perder, eu não vou cobrar nada. Por quê? Para o advogado é interessante. O advogado fazia isso com um monte de trabalhador. E alguns perdiam, não tinham razão, não tinha nada de errado no que a companhia fez. Mas no final das contas, o que acontecia, como alguns ele ganhava, acabava ganhando algum dinheirinho ali também. Então, repara, o fato de não ter nenhum custo para o trabalhador entrar na justiça, acaba fazendo com que todo trabalhador entre na justiça. Porque é aquele negócio, pode ser que ele ganhe um trocadinho, pode ser que ele não ganhe nada, mas perder ele não perde. Então ele não tem risco nenhum nisso daí. Isso gerou essa indústria de processo trabalhista, que era uma coisa que existia até 2017 e que felizmente acabou. Felizmente, hoje em dia, você tem um número muito menor de processos, justamente por quê? Se a pessoa perdeu o processo, agora ela tem que pagar a outra parte. Porque, repara, para a empresa, a empresa teve que pagar. O empregado entrou na justiça contra a empresa, mesmo sem ter razão, mesmo sem ter nada de errado, a empresa fez tudo certinho, pagou tudo certinho dentro da lei, chegou lá, o empregado vai lá e bota ela no pau, no final das contas. Aí, o que ela tem que fazer? Ela tem que contratar advogado, tem que mostrar prova, tem que ir na audiência, coisa e tal, coisa e tal. Aí, beleza, ganhou a causa. Só que agora ela teve esse prejuízo todo, esse monte de advogado, esse monte de coisa que ela teve que pagar, porque o cara resolveu arriscar para ver se ganhava algum trocado da empresa. Então, no final das contas, é uma coisa prejudicial, é uma coisa que é danosa, e com a mudança trabalhista tinha ficado muito melhor, porque agora o empregado vai entrar na justiça, ele sabe que se ele perder, ele vai ter que pagar aquilo ali. Então, ou seja, se ele vai ter aquelas ideias, não, mas entra aí com qualquer coisa, alega qualquer coisa, alega que você trabalhou depois do horário, alega que é assédio sexual, alega o que você quiser, não tem problema nenhum, alega alguma coisa. Se você perder, não perde nada. Se ganhar, ganhou um dinheirinho, entendeu? Então, voltou agora, o STF decidiu que se a pessoa tiver baixa renda, salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, ou seja, eu acho que alguma coisa em torno de 4 salários mínimos, isso daqui que dá, ou seja, quem ganha até 4 salários mínimos, que é muita gente, muita gente ganha até 4 salários mínimos, até 4 mil reais por mês, a pessoa é considerada pobre, então pode entrar na justiça e não tem que pagar a se perder. Virou de novo, voltou de novo a loteria dos processos trabalhistas para a alegria dos advogados, os advogados devem estar adorando isso, vai ter um monte de processo trabalhista agora novo, e para a tristeza das empresas, mais uma vez o governo tirando dinheiro de quem produz, de quem faz alguma coisa para dar para a parasita que fica só criando confusão usando o Estado para usar violência contra as pessoas. Uma medida terrível. Pelo menos eles mantiveram a multa caso o empregado não compareça à audiência, porque também tem isso, lembra? O empregado sabe que está tudo certo, ele sabe que recebeu tudo certo. É que o advogado convenceu ele, não, vai lá, entra lá, e coisa e tal, você pode ganhar, e coisa e tal. A questão toda é, muitas vezes o empregado nem vai na audiência, e aí nesse caso eles mantiveram a multa, se o empregado entrou com a justiça e nem se deu o trabalho de ir na audiência para discutir o assunto lá com a empresa, aí ele é condenado a pagar as custas do processo, inclusive do advogado da empresa. Então, é aquele negócio, uma decisão muito ruim, adivinha quem seguiu, quem criou essa decisão, foi o Fachin que divergiu, que não deveria cobrar, ou seja, o relator foi o Luiz Roberto Barroso, votou a favor da cobrança justamente para, é importante, restringir a judicialização excessiva das relações de trabalho. Ou seja, ele está falando correto, que o que está acontecendo é isso, as pessoas com esse poder de não ter que pagar nada se perder a ação trabalhista, elas vão entrar na justiça por qualquer coisa, acaba a justiça do trabalho cheia de processo, sem nenhum significado. E seguiram o Barroso, o Fux, o Marques e o Gilmar Mendes, então formou quatro, mas o resto da galera, a galera petista, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Elias Toffoli, seguiram o Edson Fachin para dar mais dinheiro para os advogados e tirar mais dinheiro das empresas. Uma tristeza isso daqui, realmente um atraso. Não vejo a hora desse pessoal aposentar todo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.